Música E neste sábado a Associação Ijuí de Futsal enfrenta a equipe de Horizontina. O jogo será no Ginásio de Esportes Wilson Mânica às 8 horas da noite. Música Neste sábado a Associação Ijuí de Futsal joga em casa. A equipe busca uma vitória adiante da ótima equipe de Horizontina. O que deixa a AIF perto da liderança e mais ainda da classificação. A participação de você, torcedor, neste jogo de sábado às 8 horas da noite no Ginásio de Esportes Wilson Mânica é fundamental. Pois é considerado o principal jogo, pelo nível técnico e pela importância dos três pontos em casa. Neste sábado a AIF conta com o retorno dos pivôs Ivan e Maurício, que segue artilheiro da competição com 15 gols. Ingressos antecipados podem ser adquiridos com a diretoria no valor de R$ 7,00. Na hora o ingresso custa R$ 10,00. Música Sábado previsão de sol mínima 7, máxima 20 graus. Domingo também de sol mínima 11, máxima 22. Segunda-feira a previsão de uma leve precipitação mínima 14, máxima 23 graus. Sete pessoas morreram em um incêndio numa clínica de reabilitação para dependentes químicos no município de Arroio dos Ratos, na região Carbonífera. Dois feridos foram transferidos para a capital. Um deles permanece internado na unidade de tratamento intensivo do hospital de pronto-socorro. O outro está em observação no hospital Cristo Redentor. Édia fica clara nas imagens do que restou do centro de tratamento. Paredes queimadas, grades transformadas em cinzas pelo fogo. Seis homens dormiam em beliches e outro, recém-chegado, estava no chão do pequeno quarto quando o incêndio começou. Leonel não esquece o pavor. Aí o que deu para me fazer, eu fiz, que foi tirar, botei uma manta molhada sobre mim, entrei lá dentro, tirei um ou dois caras lá. Quando eu me virei para tirar o terceiro, assim, era uma criança de 16 anos, assim, e estava com o rosto todo desfigurado, só o osso, assim, bafo, uma cena muito triste. Os sete mortos estavam na fase inicial do tratamento para dependência de drogas. Internos dizem que, por isso, eles passavam a maior parte do tempo trancados. É uma área de contenção para EACO, é unidade de desintoxicação, então fica entre 30 e 90 dias, normalmente, dependendo da... Mas é tudo gradeado, tudo gradeado, janela e porta de ferro. Ou seja, eles não tinham como sair dali. Não, é trancado por dois cadeados. Este interno afirma que eles avisaram sobre a intenção de provocar um tumulto no local. Não podia fumar cigarro lá dentro, só que eles... Para os monitores não dar trabalho, para os monitores, assim, eles pegavam e liberaram fumar lá dentro, sabe? Aí eu acho que eles compraram um isqueiro por 10 cigarros, eu acho, 5 cigarros, eu não sei. E tacaram fogo para provocar algum tipo de ladaia lá, para quando abrirem o cadeado saírem correndo. Só que o fogo se alastrou, saiu fora do controle. Peritos do Instituto Geral de Perícia vistoriaram o local e encontraram o cadeado que trancava a porta. O diretor do IGP afirma que o caso tem semelhanças com o incêndio na boate Kiss. Estavam praticamente enclausurados e a parte dado, o que pesou muito na boate Kiss foi a parte do PPCI, né? Seguir a legislação, né? Em relação a aberturas, rotas de fuga, equipamentos de incêndio. Três funcionários do centro de tratamento foram presos em flagrante pelo delegado que cuida do caso. Eles vão responder por homicídio qualificado, omissão de socorro e cárcere privado. O gerente do local que chegou a vir até aqui, quando o fogo começou e foi agredido por alguns internos, está foragido, mas também vai ser indiciado. Quem estava ali sabia que poderia acontecer alguma coisa, trancafiar pessoas, né? Por isso que eles estão sendo, inclusive, enquadrados no cárcere privado. Não poderia manter de forma nenhuma pessoas guardadas, né? Esse é o termo, dentro de um espaço de 4x2. A Justiça do Rio Grande do Sul vai utilizar o WhatsApp para enviar notificações aos advogados e seus clientes. O projeto piloto foi lançado pelo Tribunal Gaúcho na mesma semana em que voltou ao centro das atenções, após ser bloqueado pela Justiça do Rio de Janeiro. Na decisão que derrubou o bloqueio, o presidente do Superior Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, citou a importância desse tipo de comunicação para despachos e decisões judiciais. Menos papel e mais rapidez. O projeto piloto está sendo desenvolvido em um juizado especial cível, criado para resolver gratuitamente causas consideradas simples. Esse juiz acredita que o uso de um aplicativo de mensagem eletrônica pela Justiça pode facilitar a comunicação com as partes. Isso nos dará uma nova possibilidade, né? Porque hoje esses atos processuais, eles chegam ao conhecimento das partes por meio do correio. Então, se busca com as novas tecnologias hoje existentes, uma alternativa de tornar o processo mais célebre e também de economia aos cofres públicos. Até o final do ano, o judiciário deve dar início ao uso do aplicativo. A ideia de agilizar o serviço público já é aplicada na área da segurança. Em Porto Alegre, a Brigada Militar integra grupos de vizinhos que decidiram se ajudar pelo WhatsApp, trocando informações sobre a violência que testemunham ou de que são vítimas. Então, um exemplo como deu ontem aqui, uma moradora que também é comerciante ali da República, nos relata o quê? Que houve um assalto, 19 horas, né? E nesse momento, um telefone que fica linkado aqui com o nosso permanência da companhia, ele recebe essa mensagem online e já através do rádio ele comunica a viatura mais próxima, que foi no local e a gente nota aqui pela mensagem dela, a brigada já esteve aqui, três minutos depois do que ela havia informado. A ferramenta online ajuda a comunidade e a própria polícia, mas não substitui o telefone 190. Mesmo porque, a exemplo do que ocorreu esta semana, quando o WhatsApp saiu do ar ao ser bloqueado no Brasil por uma decisão judicial, a tecnologia virtual também pode falhar. Para passar informações, para passar dados, situações de risco, um indivíduo suspeito, um veículo suspeito, que não é uma situação de emergência, não é um evento que está em andamento, e aí eles nos comunicam através desse serviço e tem funcionado muito bem. A plataforma virtual também está sendo usada no sistema prisional para acelerar julgamentos e economizar recursos públicos. Esta semana, pela primeira vez no Estado, um réu preso foi ouvido pela Justiça em videoconferência. A comunicação ocorreu via internet, entre a segunda vara criminal do Fórum de Canoas, na região metropolitana, e o presídio central, na capital. E na noite desta quinta-feira, no Centro de Eventos Estação da Mata, foi realizada a abertura do Palco Sesc Nativista. E na oportunidade, foi comemorado também o Dia do Comerciante. O Dia do Comerciante é comemorado anualmente em 16 de julho. Essa data é destinada a homenagear todos os profissionais que trabalham na área do comércio, ou seja, na venda de produtos e serviços. Considerado um dos trabalhos mais antigos do mundo, o comércio é uma atividade extremamente importante para o desenvolvimento econômico do país. Sem dúvida alguma, é uma data muito importante. 16 de julho, o Dia do Comerciante. Uma data daqueles que são os empreendedores, aqueles criativos, aqueles que buscam o desenvolvimento da sua cidade, da sua comunidade. E todo o comércio que cresce, certamente a cidade cresce, certamente ele presta um serviço para o próprio Estado e o país. E é um gestor do próprio desenvolvimento, da conjuntura da sua região, do seu Estado, enfim. Eu vejo e já vivenciou há mais de 30 e poucos anos no comércio e é uma função indispensável, necessária, sem dúvida alguma, para que as pessoas possam satisfazer suas necessidades buscando seus produtos e tendo essa oportunidade em cada cidade do nosso Estado, do nosso país, um local onde as pessoas buscam satisfazer suas necessidades. Em homenagem ao Comerciante, foi realizada na noite dessa quinta-feira um jantar que contou com a presença de autoridades e comerciantes de Juí e região. Comerciantes como o senhor Bruno Rás, que recebeu uma homenagem. Olha, isso aí eu acredito que já vem no sangue. A gente, desde pequeno, sempre acompanhou as atividades do nosso pai e a gente foi encaminhado com isso na continuidade da empresa. E, logicamente, isso aí, com o tempo, a gente vai gostando e vai cada vez se envolvendo mais. E, realmente, é uma profissão sem limites e, por isso, motiva a gente estar há tanto tempo no mercado e procura sempre se aperfeiçoar cada vez mais e quer agradar cada vez mais o seu cliente para que as coisas aconteçam conforme as necessidades do cliente e do empresário. Mas é uma profissão muito gratificante, se faz muitos amigos, muitos clientes e é gostoso a gente trabalhar nesse setor. Na ocasião, foi realizado também o lançamento de mais uma edição do Palco Sesc Nativista. Bom, estamos muito felizes por realizar mais uma edição do Palco Sesc Nativista, um evento que veio com o objetivo principal de evidenciar a música gaúcha do Rio Grande do Sul. Esse ano nós temos três etapas. Vamos iniciar hoje com o show da Mariana Marques, valorizando os talentos da região. No mês de agosto, nós estamos trazendo o Parelhas, que é um show musical com uma dupla consagrada, que é o Erlon Perlix e o Cristiano Quevedo. E no mês de dezembro, buscando fomentar o comércio local, nós estamos trazendo o Wilson Paim, que é um show com músicas românticas que, com certeza, vai reunir toda a família. Bom, são dois... o show de dezembro é gratuito para a comunidade toda, para a família. E o show de agosto, que é com o grupo Parelhas, a gente vai fazer ingressos acessíveis, em torno de R$ 8,00, no máximo R$ 20,00, que é o usuário. O local é aqui mesmo, na Estação da Mata, onde comporta o maior número de pessoas, já que nós temos um espaço limitado, que é o Teatro Sesc. Por esse motivo que a gente vai estar realizando aqui na Estação da Mata. Os presentes prestigiaram o show da cantora nativista Mariana Marques. Música Como vimos na reportagem, muitas atrações. em mais esta edição do Palco Sesc Nativista. E não esqueça, amanhã, às 8 horas da noite, a Associação Juiz de Futsal enfrenta a equipe de Horizontina no Ginásio de Esportes Wilson Mânica. Uma boa noite a todos, um ótimo final de semana. Nos encontramos na semana que vem. Música 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 Música